E aí pessoal, beleza? Estamos aqui nas atividades Quem nunca fez Quem foi operador Quem nunca fez essa cavazinha aqui Tá certo? Você tá trabalhando num lugar assim Que tá Tá meio escorregadinho pra um lado Porque pense numa máquina que só corre Pro lado do abismo é a escavadeira Você tá trabalhando num lugar escorregadinho Ela só puxa pro lado de baixo Pro lado da queda Então você pra ser operador Você tem que ter essas manhas também É pouquinha coisa, não é nada Mas você vai aqui Você faz essa cava do lado de cima Que o material tá todo liso Do lado de baixo, do lado de cima Você faz essa cava aqui Tira o material que tá umedecido Tá molhado E coloca esse material aqui Tá certo? Como aqui tá meio assim De lado, né? Aí eu fiz essa cava, pronto, beleza Tá certo? A máquina não vai ficar Ela vai ficar estabilizada em cima da cava E você faz que fique esse beiralzinho aqui Aí a esteira pega nesse beiralzinho E não desce Tá certo? Essas besteirinhas Essas coisinhas São fáceis de a gente O cara ali quer Não, isso é besteira Tá certo, besteira Mas se você não faz Você vai andando aqui Aquilo tá tudo molhado ali Tá certo? Tudo lama que eu joguei ontem Se eu vou andando aqui A máquina vai descer pra aquele lado Vai ficar toda hora escorregando Pra um lado só Tá certo? Aí você pega aí Faz essa cavazinha tranquila aí Tá certo? Porque aqui tá tudo molhado ali Tá certo? Aqui foi uma limpeza que eu fiz ontem Você faz essa cavazinha tranquila aí E vai embora Tá certo? Não precisa sentar Andando em cima dessa lama aqui Tá vendo? Aí foi o lama que eu joguei ontem Aí escorreu pra ir E tá molhado Lá vai eu sem fazer uma cava dessa aqui Eu vou ficar aqui patinando aqui Tá vendo? Até cai dentro do buraco ali Dentro da limpeza aí Isso aqui tá fundo aqui só Quer ver só? Pra você ver que eu não tô brincando Ó Tá vendo? Aí cai aí e acabou Atolou Às vezes acontece de atolar assim Eu já vi o cara descer A gente trabalhando Papai, faça uma cava aí E você vai andando pela beira do rio aí Da barragem E não vai escorregar E o cara Não dá pra ir assim Tá certo? Daqui a pouco o cabo escorregou A traseira da máquina Foi bater lá embaixo E ainda não se voltou mais Tá certo? Ele não atolou Porque a gente tava trabalhando Tinha três máquinas trabalhando E a gente deu conta De tirar ele lá Tá certo? Então você vai fazendo essa cava aqui Ó Eu vou até lá do outro lado Vou colocando Esse material Vou colocando aqui do lado Tá certo? É coisa que é muito becha de fazer O cara que é real operador Já fez Já passou apuros Igual que eu tô falando E aprendeu a fazer isso Aí o cara diz Ah isso aí Isso aí é besteira Isso aí é besteira Isso aí é besteira Tal Aquele negócio todo Mas ele não conta que já passou Isso aí aprendeu Pra poder ele Pra poder ele aprender Ele teve que aprender com alguém Porque ele não fazia E passava esse apuro Beleza? Então é isso aí Que a gente tá A gente vai tentar chegar lá Daquele lado lá Pra tentar fazer essa limpeza De tirar essa lama Que ontem não deu conta de tirar Porque era muita mata E muita lama Tá certo? Eu vou fazer essa limpeza aí Toda aí Ver se consigo tirar essa lama Pra poder Pra poder Levantar a barragem Tá certo? A barragem No caso a barragem Vai ser ali A parede Tá certo? Ali ó Dali pra cá Tá certo? Já limpei até um lugar ali Pra me Tirar o material Aqui ó Beleza? É isso aí Vamos aqui no meio Dessas serras aí Tá certo? Então Aí é uma dica Bem 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 simples né? Mas que serve muito Coisinhas assim ó É que serve pra um operador Tá certo? Precisa ser grandes coisas Tá certo? Você que tá aprendendo Nunca fez isso Nunca passou isso Faça isso Dê uma cava do lado Pra máquina ficar mais ou menos Que reta Joga o material pro outro lado Se for um material muito módulo Não jogue não Tente jogar pra um outro lugar Não pise em cima não Mas se for um material Mais ou menos seco Embaixo Você coloca do lado Aí a máquina vai ficar Estabilizada aqui Tá certo? E você vai embora Beirando ali Um canal Um rio Tá certo? Porque geralmente A escavadeira Como eu falei A escavadeira tem a tendência Só de descer Pro lado que tá Que tá mais Ela não Quando é um lugar liso Lugar Molhado Geralmente ela só quer descer Pra aquele lado E você E ela é assim Ela não estabiliza Em cima de pedra Em cima de lama A máquina de escavadeira Não estabiliza Ela desce de uma vez Não dá tempo Pra você fazer nada Não dá tempo Pra você jogar lança Não dá nada Beleza? Um abraço aí pra vocês É o que eu queria passar Um pouquinho hoje Que é o serviço Que eu tô fazendo Tá certo? Um abraço aí